Oi pessoal, hoje eu trouxe aqui mais uma brincadeira, como essa semana é a semana dos brinquedos e brincadeiras um tema que vocês gostam muito, não é verdade? E hoje eu trouxe uma brincadeira aqui que eu acho que quase, acho que todo mundo já brincou, já brincamos na escola de boliche, quem gosta de brincar de boliche? Eu! Tem os boliches que a gente já compra na loja de brinquedos, que já tem com os personagens ou nós podemos confeccionar nossos próprios pinos de boliche o meu é feito com garrafinha de leite, pode ser com garrafa de refrigerante aí vocês enfeitam da maneira que vocês acharem que fica bonito e depois só se divertir, dá pra brincar até sozinho ou pode chamar um amigo, amigos pra brincar e quem fizer mais pontos, quem derrubar mais pinos é o grande vencedor eu já preparei os meus pinos e agora eu vou chamar uma amiga aqui pra brincar comigo vamos lá comigo? Oi, Mata! muito bem pessoal, olha só quem vai jogar comigo, a Tia Dai! quem será que vai ganhar, hein? nós vamos jogar a bolinha e quem derrubar o maior número de pinos é a grande vencedora cadê a torcida da Tia Nívia? e a torcida da Tia Dai? vamos lá então, vai começar comigo, hein? a Tia Nívia tem que ser boa de mira dois, três, e já e tá fraco! nossa, Tia Dai! olha, derrubei uma aqui, ela ficou presa atrás mas a Tia Nívia derrubou uma só ruim, hein? muito ruim eu vou arrumar aqui pra Tia Dai agora nossa, Tia Dai! você vai ganhar, hein? vai lá olha lá, quantos pinos ela derrubou dois, então ela tá na frente ah, eu quero jogar de novo não é possível, eu preciso fazer um strike o que é um strike? quando a gente derruba todos os pinos vou jogar de novo, agora eu vou derrubar mais, hein? vamos lá um, dois, três, e ixi! olha só de novo, um pininho que desaforo! vai, Tia Dai! Tia Dai tá na frente três, vamos tentar o último Tia Dai, que eu ainda vou fazer o meio strike arrumando os pinos a última agora, hein? agora eu vou derrubar, hein? um, dois, três, e ah, melhorei! agora eu derrubei com quatro vou pegar a bola aqui, aqui, Tia Dai, a última última ah, sim! aaaaaa! então essa última partida eu ganhei tá certo, pessoal? faça aí o de vocês, tá bom? bom divertimento! Tchau, tchau!